Apenas começar Deu brigar com ele? Eu não vou desfrutar meu anão Apenas Bem-vindo ao meu trabalho Mas a nossa função de libertar o santuário de cara que cada E empapei Aqui eu podia libertar o Thoric Ele ficaria bem feliz de eu libertar ele provavelmente Embora ele me odeia E ai? Libero gente? Eu tenho relações Não muito boas com o Thoric Mas... libera Então beleza É Tinha uma missão de como pegar a Karekzorn aqui Conhecimento perdido É verdade, tem quase que pegar a cidade Eu não lembrava disso Hummm Fora que não da pra liberar ele em outra E depois pegar a Karekzorn É, vamos ter que Zawardo Como eu estava dizendo na ultima live A gente veio aqui e chegou na Lústria Então talvez não tacaremos esse cidadãozinho que está ali Com isso José Vamos libertar a Karekzorn aqui Antes de eu zoar a parada aqui Tá ai, bem-vindo de volta Meu caro Hungrim Anad? Vamos começar Pode ficar aliado Agora se o Rei vai confederar você é com ele Eu já fiz minha função Fafnir Não 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 Estou pensando em pegar a Karekzorn Não vamos conseguir libertar eles Porque temos que pegar a cidade Uma pena realmente Tá, agora o que a gente tem aqui nesse lugar? É a questão Haha Temos três marcos Salão dos antepassados Os portões de... Ivory é o que mesmo? Que que é Ivory? Ébano? Ébano, né? Não, não é ébano Ahn... Que material que é Ivory? Eu sempre esqueço essa merda E tem o Salão dos Ancestrais aqui também Que dá... Desbloqueia os segredos ancestrais Que eu espero que não esteja bloqueado Cadê? Segredos ancestrais Tá aqui Vai liberar os Ruined Guardia Ah, aí sim Aí eu gostei Vamos nele Fala dele Vamos dele Pode tirar esse daqui Um grande golems Pelo menos isso que a gente vai conseguir pegar, né? Ahn pode ganhar seus portadores de escudo aí Para aumentar a sua proeza em combate Um senhor anão pode ser carregado No topo de um escudo Levantado por dois de seus seguidores leais Tá... Ahn já foi Thorvin Esse ainda tá bem machucado, né? Ahn... A gente pode vir até Libras Já conseguimos que eles estão pra baixo aqui ainda Só para eles não tem que pensar em atacar maraca aqui Talvez esteja com a montanha sombria também O Thorin segue no seu... O seu plantinho quietinho ali Os canons estão se movendo E o Thorin se torna para nos cair Os três juntos ali Não... Isso vai fechar o fogo Não nesse tempo, cara Não nesse tempo, cara Ahn... Fora já mexeu todo mundo Fafnir O que falta fazer do seu set no concierge Quer dizer, do Ferrochef Talismã Ahn... Iron Warden e Wardstone aqui Nossa, perfeito para eles o set, velho Tá exatamente o que estamos enfrentando Perfeito 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 Deixa eu ver se tem o Ferrochef Aqui Deixa eu colocar essa armadura aqui Residência física Tem um berrante aqui Põe o berrante Para a gente chamar a boiada Para o meu berrante tocar Mas entre 20 unidades mecânicas e um golem Eu preciso das unidades mecânicas então É hora Acho que o esquema era ter ruchado o cara que Zorn ali Mas... Prioridades surgiram Um golem no começo de campanha Realmente faria a diferença Agora... Não sei muito não Se ajuda Devemos ter um reto Devemos ter um reto Provemos o que é que é esse aqui? hummm vamos construir esse daqui e é isso ah mas não vai ser o golem do outro mod vai ser o golem desse aqui e conhecendo esse mod até agora o golem deve ter uma entidade no outro lado acho que é doze, seis, sei lá mas aqui tudo é tão pequeno o tamanho do exército pode que eles devastaram ai eu vou perder muito exército ah não, vou desculpar agora não era o único golem do outro mod era um grupinho lembra que era um grupinho mas vamos ver o tamanho disso ai né que eu nem olhei ali eu só vi que libera eles e é isso Belacor passando vergonha solado é isso é isso que era um antigo que era um acima quando é Sim, eu estou tentando caçar o caos lá e na garonde Sim, eu estou tentando caçar o caos lá e na garonde Está longe de casa, hein, Moltskin? Bem longe É, filha, não há mais tempo para a paz Quem mandou se aliar com o rato? Esses véus que as Banshee e as Vampiras usam tem uma qualidade sem ser neutra e fica bizarro, né? Só aparecem os pontinhos do véu, não aparecem o véu Pão bomba? O que é um pão bomba? Nunca vi isso não Deve conhecer por outro nome aqui Cafézinho com pão bomba? Cafézinho com pão bomba? Sim Pão mega fermentado? Ah, não manjo Não manjo, não manjo Não manjo, não manjo Tá Sim Hummm É uma guerra? Eu estou tentando Sim Sim É uma guerra É uma guerra Foi uma guerra Minha guerra É uma guerra Não Já tem a visão do cidadão aqui O cara tem sete cidades. Amigo, só preciso de um Rolotauro Obrigado Aqui a gente tem os caçadores de estegodontes Que vai dar as adaptações coloniais Que é, que tá aqui Aparentemente esse caçador de estegodontes é tipo um... Não, não é um matador Meio merda então Bom, mas aqui ele tem o negócio do level 5 do Thunder Bard Pena que é só aqui embaixo Tira esse daqui Não, mas eu vou deixar esse aqui Caso algum lagarto meto louco Deixa de ordem pública Tira Embora seja a construção dos anões Funciona pra gente, a nossa é outra construção E... E... Tá bom Que depois eu vou ficar a guarnição Tá, e aqui Vem pra cá o José Ó as versos do caos chegando na montanha aqui ó Esse cara ficou sabendo que do lado da esquerda da montanha ali do caos O José tava matando todo mundo Falando, não, vamos pela direita né velho Aí os cara chegando na direita e tá o José aqui Opa, tudo bom? Vamos espalhar ordem pública Fafnir Vamos pro nosso túnel sagrado Opa, né velho Acaba Seja idade do Valeia É hora de um roubar Queremos ir para Caçabar A grande cidade de Caçinão José é o homem maior do mundo José é o homem maior do mundo Deixe-me perguntar uma pergunta Deixe-me perguntar uma pergunta Agora está bem Agora está bem Você tem 3 lotes ainda para a gente preencher A gente pode colocar Vou pegar 2 desse cara aqui E adoraria puxar um golem pelo negócio Mas como não dá eu vou puxar 8 turnos parado é foda Vou puxar esse dirigivo aqui Já que o José já tem lá O outro já tem lá na esquerda Deixe aí E depois eu vou colocar O dirigivo renomado para o José Que eu tenho 2 e o outro para o Fafnir Que eu só preciso pegar uma província para a gente Quem é aliado não dá para puxar Regimento renomado Mais uma hora vai dar Zufbar Pode melhorar aqui Rebeliões 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 por toda parte E homensferas por toda parte também Não dá falta o pão bom mas deixa eu ver Pão bomba Parece o pão que usa para fazer hambúrguer Parece o pão que usa para fazer hambúrguer Esqueci o nome do pão mas enfim Parece muito pão que usa para fazer hambúrguer Parece muito pão que usa para fazer hambúrguer Página de agressão, aceito Tic tac não Porque o tic tac está louco Tic tac não Tic tac não Tic tac está louco Se ganharmos isso aqui A gente ganha o atributo do trote Não pegou emboscada Bom Isso aqui está lotado de abobinação na fossa fernal Olha isso Tem 5 abobinações 3 quimera hatch E o Gorich está aqui também Nossa A cabeça é difícil pra caralho Socorro Tá beleza Vocês ficam aqui 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 Então tem que dar muita bala nesses bichos aí para morrer Pra ativar Seguindo Seguindo Oh Senhor Eu vou tomar a maior queda de fato Mas além disso tem que derrubar né Você acha que precisa de artilharia velho? Tá faltando Muito voador pra nenhuma artilharia Carnaval Traz suas vingas Mendoza Vocês podem gastar aqui a bomba nessas batalhas deles Sim, sim Pronto, prontos para a gente Vai! Apenas! Vá! Vá! Apenas! 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 Para os grandes reis! Apenas! Apenas! É até bom que a gente se livra desses Globards deles e Sniper antes de eles chegarem lá perto dos monstros Porque lidar só com os monstros é muito mais fácil lidar com os monstros com o apoio dessas equipes de armazenamento dos Skamers Tem mais 7 Sniper sem vida deles O que é mais? Apenas! O que é mais? Apenas! Estaria monstros, vamos lá Ainda tem uns lombardeiros aqui da morte Estou bem Desistir na moral, boa Agora a monstra caiada ai Vamos lá Vocês que tem munição ainda podem atirar nesse globardeiro aqui Você pode ir pra cá e já invocar um Cara de machado, acho que desse lado aqui Derruba o Goroth primeiro, cara Ele é muito forte, cara Se a gente deixar ele é vivo Para os Ancestors Rápido, rápido Rápido, rápido Lord of Panmorphin Dinos 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 Fim Dinos Dinos Para os Ancestors Fogo na cara dessa Abobinação Lá Vá 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 comparable Agora a gente morreu, agora a gente precisa mirar nos outros monstros Minha luta de vil, é o Gendon! Agora! As ruas flutuam! Olulu! Iadrith! Move! Killers! Retreat, terça-feira! Nossa, que banho! A gente tomou banho hoje a abominação do fosso-fernal Tomou banho, bebê! Se não tomou, toma agora! Espera aí, Fafnir! Não corre não, mano! É, Senhor! Precisa! Para o Ancora de Caras! Para os Ancestores! Estou pronto! Flutu! Flutu! Nada poderia parar o nosso poder! Nosso fogo é morto! Vamos procurar o nosso poder! Vamos procurar o meu ato em torno de luz! Vamos procurar os Ancestores! Fafnir! Luz! ... que o ladrão... Cláudio, copter... mercada! Muitas vozes agora! Os Gendron! Fafnir! Agora a Hedge foi... Para os altos, King! Que guerreiro! Infecte-se da lâmina! Se mata um rato, aparece 500! Está completamente infestado o lugar! Se pegar a Zavasca me ajuda bastante, velho! Putz, recuo! Claro que eu cercou o bagulho, então! Falei, o cara viu o José ali e saiu correndo do caos! Opa! Lugar errado, estou voltando! Opa! Honorable para os seus ancestrais! Vamos fazer um evento de defesa coitado, velho! Só para aquelas lagartas no meio do louco em cima de você! Sim! Sim, cara! Sim, cara! Não vou deixar de... Disse aqui! Olha! Um ataque e um ator no meio do diabo! Ouvir! Isso é brata! Mas o que é, em algum lugar! Isso é! Ainda isso! Você tem algum lugar? Vamos, cai dentro mano, cai dentro, bora. Vou tirar umas caramelo de vocês e vocês conseguem dar bala neles. Ninguém pode nos impedir! Ninguém tem que recarregar ainda, né? Ninguém tem que recarregar! Slayers! Killers! Kazook! Tal! Sim! Sim! Para o High King! Estorpegem de troca para ficar esperto ali. Cena de perseguir, arqueiro. Slayers! Vengeance! Sim, Senhor! Cena de perseguir, arqueiro. Os Ancestores estão atingindo! Para os Ancestores! Atendam! Atendam! Slayers! Slayers! Vengeance! Vengeance! As flores são fechadas! Maric principal do pescoço para Barcelona. Não, não. Ninguém pode nos impedir! Slayers! Vamos do valeu! Slayers! Cheiristas inteirões das duas vezes! Slayers! 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 Vamos lá! Prank, ajuda! Explosivo nas caras deles aqui Explosivo, explosivo, explosivo Explosivo, explosivo Apenas espreita Repelar os cara Estranho Engenheiro mestre Lá assemelhamos Os caras anteriores Eles são brindos! Brindos! Guerra de Vengeance! Vamos! Deixe-se brilhar para os clãs! Os clãs se unem! Gears of Zathbar! Gears of Zathbar! Dwarves, ready Axis! Ataca! Move agora! Estão incomodando! Axis é afluxo! Vocês vão virar agora para cá! Os clãs se unem! Deixe-nos! Estrela! Move! Tell Axis! Scarf! Sim! Nada pode impedir! Eu vou fazer isso! Sai! Não há nada que eu não posso enfrentar! Eu sou forte! Estou indo! Vem! Tassu! 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 Vengeance! Tassu! 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 Engenheiro de Mestre! Diga-se-se-se-se! Move! Sein! Tassu! 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 Move para atingir! Fique na borda! Vá! Como ele! Fique! Fique! Entendido, Senhor! Fique pronta! Fique pronta! Uma ordem valente! Fique pronta! Onde estão os Ancestors? Vá! Vá! Fique pronta! Fique pronta! Fique pronta! Fique pronta! Eu estou pronto! Fique pronta! Fique pronta! Fique pronta! Fique pronta! Enfim! Os passos se abençam! Desistiu, desistiu! Desistiu! É a primeira hora de matar esse cara aqui, só pra aproveitar, vai! Por que ele está lutando ainda? Estou confuso! Tá... O pessoal do interior já bagunçou o quarto todo? É a minha especialidade! O que posso fazer? O pessoal do interior já bagunçou o quarto todo! É, provavelmente tu vai ganhar os dois, o martelo e o Medigard. Vamos fazer amizades. Vai que ele pega lanço de Odin também nesse gol de fora aí, né? Como arma. Eu não sei se teve alguma arma nova nesse God of War nórdico aí ou ele só seguiu nas mesmas. Tipo, teve machado, né? Machado eu lembro que foi a marca do jogo. Aí aparecem as lâminas do caos. Teve alguma outra além disso? Eu não vi o jogo inteiro. Nossa, sério? Só teve machado nas lâminas do caos, mano? Nossa, que merda, hein? O God of War antigo segue sendo melhor, hein? Que leve! Que leve! Limpeza profunda. A mácula do imundo não mancha mais o imundo. Sua presença vil foi expurgada da resistência, derrotou o Teotil imundo. 10% de pontos de vida pelo Fafnir. O destino de Fatandira. Duas vezes uma governante e duas vezes uma falha. A princesa Fatandira apresenta do jeito difícil que a coroa não é seu destino. A dimensão da hora gerida é mais 25%. Memorando desgaste provocado pelo deserto e pelo exército do Thorin. E mais 10% de velocidade para o exército inteiro. Boa! Agora você tem que colocar 57 milhões de pontos aqui para cada um. E eu acho que o Joker achou. Ah não, foi. Beleza. Nas travadas eu já tenho suspeito já. Ah, pode colocar aqui. Agora a questão é, será que dá para pegar? Não dá. Minha angustia é brilhante. Tem 12 na guarnição ali. Tem. Não dá nem ferrando para pegar as da de volta agora. Próximo turno quem sabe. A arrependimento. Cada um dá um poder na arma? Ah tá. Entendeu. É. Tem muita arma legal na mitologia norte que ele pode pegar. Principalmente dos deuses aí. Os artefatos, os divinos e tal. Tinha uma armadura da Brynhild. Muita coisa legal pegar. O Sleipnir que você pode chamar em um sapato. Igual o Ragnarok faz. Pode dar velocidade. Cara, acho que o bicho do Aldor sinceramente acabou aqui. Não sei onde eu mando o Aldor ali agora. Não tem nada para fazer. Então acho que vou mandar ele para o Nagarond. Hum. Hmm. Master of Runecraft. Master of Runecraft. Master of Runecraft. Põe perde de vigor reduzida e você... Enfia a arma. Castelo Von Hawken. Que será nosso posto de defesa. Vamo lá pegar. Senhor do clã Borgryph! Minha angúria põe bright! Que é esse daqui Iron Warden Stankard Caneco do Ferrochefe, dizem que esse caneco contém quantidades infinitas dos xxxxxx do Bugman Defesa do Propagor mais 5, habilidade passiva é fortificação líquida, que genera 4 de vida por segundo E fica imune a psicologia Manda esse Sim, ele podia pegar, realmente Se ele pegasse a corneta do Ragnarok lá do Reindal seria foda Ou a espada da Bifrost também, né? Enfim, tem muito artefato legal aí que ele pode pegar do Runwood Realmente achei que ia ter mais arma nesse outro Godforn, não achei que só tinha ficado nas duas Summona-me, se você puder Minha axe é foda por guerra Summona-me, se você puder Summona-me, se você puder Summona-me, se você puder Summona-me, se você puder Para a sabedoria do Lair Compreensível Time para um reconhecimento Ah, você! O que? É a hora É a hora Ah, Fafnir, você pegou agora a cidade aí? Ah, Fafnir, você pegou agora a cidade aí? Antes que eu esqueço, né, velho? Ah, o que que eu vou trocar pra pegar o dirigível? Acho que eu vou pegar esse daqui, ó Ah, o que que eu vou trocar pra pegar o dirigível? Acho que eu vou pegar esse daqui, ó E vamos pegar aqui o... Tem dois, velho, o Ratchet of Thunder, os dois são o Ratchet of Thunder, mas um é uma forte com o outro Vou pegar esse daqui pro... não, vou pegar esse daqui Pronto Pronto Apareceu o Tyr lá no... É o Tyr, né? Acho que o Deus da Guerra, eu nem lembro, mano, sinceramente O Planteão é tão grande, velho Tem versão que é o Tyr, tem versão que é o Thor Uma das vezes... Não, não. Muito bom. Tudo de boa aqui, roubado com nada. Qual vai ser o nome, Victor? Fala aí. Bonitinho, mais um bebê. Dois bebês no mesmo mês hoje. Quer dizer, hoje não, não mais essa semana. Nidoran, putz, isso aí é foda. FFM ou é macho? Só para saber se vou ter o Needle Queen ou o Needle Queen depois. Bom, FFM então beleza, porque eu adoro a Needle Queen mesmo. Muito obrigado pelo resumo de nove meses, Victor. Valeu pelo apoio, velho. Tudo bem, que é o Needle Queen. Já acabou com a equipe Rocket, né? Mas enfim... Essa parte da história a gente ignora. Ela estava estagiando lá, pô. Não, não. Cara, Pokémon só é o nome da história do Firehead. Só ver o resto... Cresce rápido, é foda, né? Eu só lembro o episódio que o Ash expulsa a Butterfree Vai, Butterfree, sai daqui! Maldó E obviamente o esquadrão Squirtle também Porque o esquadrão Squirtle é maravilhoso O Ash é burro, o Ash é burro Porque ele treina o bicho por anos Aí depois ele vai lá e abandona o bicho O bicho ser feliz Aí chega no torneio que precisa do bicho Que ele me abandonou Cadê o bicho? Não tá com ele Porque ele abandonou o burro Muito mais, rebelião, parece que eu tô jogando de scaven Então vamos subir, vamos dar um rover aqui pra cima Soltando os demônios exteriores aqui O que? Eu, vamos ouvir Tudo bem Meu axe thirsta por guerra Como o High King comandou O caos vem, eu queria lutar com a ajuda do Casador O caos vem, eu queria lutar com a ajuda do Casador Meu jovem Meu jovem Meu jovem Meu jovem Meu jovem Meu jovem A peux Seu P'reéns Com Apenas É hora de lutar os Oathbreakers. Aqui tem arqueira, hein? Nossa, tem três catapultos pra derrubar, velho. Nossa, tem três tapetes azedor. Vamos lá tentar, né? Vamos lá tentar, né? Para o Ancora de Caras! Caras Ancora! Caras Ancora! Caras Ancora! Caras Ancora! Cílias! Eu sou Brondus! Cílias! 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 Nós temos um grande Guade! Nada pode nos impedir! Nós! Para quem? Bom, catapulta... Mira na catapulta Nossa, não pode durar nada aqui Esse cara do tapete é foda, parceiro Não, catapulta! Vai! Apenas! 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 Não catapulta! Apenas! 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 Valoram! De medidas! Olá! Baitamu! L recently! Apenas! percentual caídas! Cabe! O bug da escada me matou! O bug da escada não consegue usar a muralha... A gente tá com o escudinho, né? Não dá pra você entregar lá sim. O bug da escada não consegue usar a muralha, não dá pra você. Agora que você tem o modo guarda vai dar bom. Nós somos desesperados, prontos para atingir. O Pirate vai... Nós vamos guardar. Porcir! Esperar rom Psaves de Loeste! Pocahus de Ait징és! generally burst! Forage! Tocauctos de Aitckers! O geri estaca! Nadine o pointer. Onde eles? As runas estão na mão! As runas estão escutando em eles! Brasileiro! Precisa o companheiro Thorin para ajudar aqui, velho. Precisa para a guerra! Esperamos para o avanço, Lord! Vamos! Vamos! Veja! Veja rápido! Veja rápido! Mas é muita torre! Deve a vingança começar! Vamos! 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 Selecione o atleta! Há! Há! Faleia! 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 Sim. Faleia! 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 Foram os Ancestors! Deixe a Vengeance desligar! Slayers! Vengeance! Onde estamos? Onde está a Queen Helga? Onde está a Vengeance? Guardado! Não compartilhe seu último teste! Nós temos uma! Onde está a Vengeance! Onde está a Vengeance! Os Clans unem! Os Irondrakes! Atáquem os Irons! Onde está a Vengeance! Nós precisamos de sangue! Os Irondrakes! Os Irondrakes! Poder para ficar ativemos! Atacem os Irons! Os Irondrakes! Os Irondrakes! Os Irondrakes! Os Irondrakes! Os Irondrakes! Onde está a Vengeance! Os Irondrakes! Os Irondrakes! Os Irondrakes! Os Irondrakes! Fight them! For the Karazhan Thor! Stop them! Cleave them in twain! Pull out! Die as your command! Have at them! We'll guard it! Clongbids! We'll have vengeance! Now it's the season about these two dragons! These blocks must be satisfied! Kazoo! You can get ammunition, right? Go through! To the porch! Iron Breakers! Iron Breaks! This is a reckoning! We'll stay put! Score! This is a reckoning! Kratos is dead! Kratos is dead! Everything depends on the script! He has a responsibility! Kratos is a wrecking kill! Kratos is a wrecking kill! Kratos is dead! Vai ficar perto que você dá a munição pra gente, velho. Só matando os necromás aqui. Só acaba quando termina, né, velho? Famoso. Tempo porém, Zé. O nome do Kratos é realmente Kratos? Ah, fala Clayton, mano. A lança entende. A lança entende. A lança entende. O sangue! Nós vamos guardá-lo! 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 Deixe a vingança começar! Isso é uma reação! Deixe a vingança! Deixe a vingança! Vem guardá-lo! Não vai guardá-lo! Nós vamos guardá-lo! Os tiros altos! Nós vamos guardá-lo! Nós vamos guardá-lo! Nós demandamos sangue! Não se engajue! Eu vou ter vingança! O que eu consigo fazer é Hierroba payroll! Simike! Não vai guardá-lo! Seguir earth! Deixe a vingança! Os Research Salles! Vamos guardar! É preventivo! Deixe! Com o caminho! Os trombos agora são as montanhas e os vendedores! Os clãs se unem! A morte para o inimigo! Ocate da M shipping! Ocate da M30! Vou pegar o bichão! Tirem de volta! Não fico! Volta! Vita, Alvin! E a atribuonha isso tudo bem? E a atribuonha isso tudo bem? Calma lá, calma lá, o que você está fazendo aí lá 5 horas? Você está completamente louco Foi o único, ah tá, achei que ia ter descido, estou em choque Calma lá, calma lá, calma lá Calma lá Seu scan foi todo dizimado Vai ter uma campanha parável já no youtube lá, se quiser ver Agora quando eu vou jogar de novo, não sei, depende dela ganhar a votação Placar Skar 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 Esqueci Viagens, irmãos Saiba por lutar Só que eles tenham felicidade Vamos a pular Atente O elefante não morre. Pior que ainda tem muita gente ali dentro para matar. Vamos embora. Uma elefantinha a menos pelo menos já ajuda bastante gente. Porque afinal um elefante não comoda muita gente. Já dizia a música famosa pelo Brasil todo. Unite! Muita os esplitores! O que é isso? Abandonos! Irondrax! Irondrax! Nós estamos acostumados! Runos de espelho. Agora, Irndrax, faça nosso mal. Irondrax! Os esplitores estão prontos! Irondrax! A última munição... Peraí que dá a munição para o Fugio. Ah, está queima. Vai acabar a munição. Estrelax! Muita os esplitores! Atire os esplitores! Nós ficamos prontos! Nenhum carinha aqui de Jaguar que está me prendendo. Nós conseguimos tirar por causa dele. Entendido, Senhor! Vengeance! Nós temos! Não podemos acertar a gente ainda de flecha. Não podemos acertar a gente ainda de flecha. Não podemos acertar o cara de camelo ali. Não podemos acertar o cara de camelo. Esses esplitores! Nós temos! Um esplitores! É uma ordem! de frecha! Não podemos acertar a gente ainda deources! Não podemos acertar o cara de camelo. Ei, não posso acertar nem a terra. Unification! Isso vai dar! Não podemos acertar nem a história! Não podemos acertar nem a energia de camelo. Não podemos acertar! Você é um alimento de camelo! Não! Sim! 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 Sim, Senhor! Quem quer atacar? Isso é tudo, é isso? Ah! Kazoo! Nada pode nos parar! Vamos fazer agora! Deixe-me destruir! Atenção! Atenção! Eu grito-me e eu te pedo Para o Carasankor! Só tem um Mago do Fogo, uma persona dele Vocês podem tirar aqui É... Seria mais fácil de descer esse lá, eu acho Atenção! Atenção! Senhoras e senhores Senhoras e senhores Querida-me e senhores Aquece seus hermosos! Se mova para atender! Veja como você comanda! E quem os mudejantes de doença O rumo é perdido Vem atendendo! Atenção! Atenção! Irmã de cora Caraca, não é que deu certo ainda? Porra! Caraca, não é que deu certo ainda?